Olha que bonitinho esse vazinho de cimento na forma de um tijolinho. Ah, ficou bonitinho. Vamos colocar aqui dentro uma mudinha? Fica aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que bonitinho. Ah, que coisinha mais lindinha. Ó, já veio com a cordinha, não fui eu que coloquei não, hein? Ela já veio com a cordinha, um vazinho de cimento. Vou mostrar pra vocês detalhes deles. Na outra câmera, ó, olha que bonitinho, um vazinho de cimento, todo trabalhadinho, parecendo tijolinho, né? E aqui, ó, ela veio com uma cordinha presa. Olha aí, ó. Ah, ficou muito bonitinho. Muito delicadinho, gente. Olha que coisinha mais linda. Necessariamente precisa pendurar? Não, você pode deixar a cordinha só como um detalhe pra ela, né? Pra ela poder ficar bonitinha no momento da floração. Mas se você quiser, por exemplo, colocar um gancho aqui, ó, por exemplo, colocar um gancho e deixar ela pendurada também é uma opção. Né? Bonitinho. Ela já veio furada, tá? Então, quer dizer que tá pronta pra poder fazer aqui o plantio. O que que você vai colocar aí dentro, William? Vou colocar uma mudinha, tá? Vou pôr aqui uma cateleia valquiriana vinicolor Helena versus labeloide. Olha, um detalhe que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui na outra câmera. Ó, isso aqui já são desenvolvimento dela, ó. Esse pedaço e esse pedacinho, ó. Tá vendo, ó? Olha aí como ela já tá em desenvolvimento. Tá vendo? Então, quer dizer que ela já tá crescendo pra desenvolvimento de um novo pseudobulbo e quem sabe lá uma floração. Mas, como é mudinha, gente, eu estou esperando floração aqui só daqui três ou quatro anos. Tá bom, gente? Infelizmente, pra muda muito pequenininha você tem que ter paciência, né? Orquídea tem que ter paciência. Porque se você ficar afobado aí realmente você não vai conseguir ter aí lindas florações. A não ser que você já compre a orquídea com muda adulta ou semi-adulta. Aí você consegue ter florações num período mais curto. Tá bom? Mas fora isso, tem que esperar. Tá bom? Bom, a vantagem da mudinha, gente, é a questão do preço. Tá? Paguei 13 reais numa mudinha. Você vai pagar numa orquídea adulta se for valquiriana, por exemplo você vai pagar aí 60, 70 reais se ela for adulta. Tá bom? Ou até mais. Dependendo se ela estiver florida se for uma orquídea especial da top, da top, da top. Aí vai pagar uma fortuna. Tá bom? Aí vai depender aí da questão do seu bolso. Beleza? Mas o objetivo do nosso canal é sempre lembrar aí a questão de tentar fazer uma coisa mais simples pra que você possa montar aí o seu orquidário. Tá legal? Beleza? Bom, o que você vai colocar no fundo? No fundo, gente, eu vou colocar um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo. ó, vou mostrar aqui pra vocês. O vasinho tem praticamente quatro dedos, tá? Então eu vou colocar no fundo um pouquinho da argila expandida. Mas muito pouquinho mesmo. Ó, muito pouquinho. Tá? A argila expandida você já viu aí nos outros vídeos do nosso canal. Você não viu os vídeos do outro canal? Então você não tá inscrito. Então você já corre lá, já se inscreve no canal, aperta o sininho e não vai esquecer de dar um like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. Ó, vou pôr só um pouquinho. Pra que que vai servir essa argila expandida, William? Ela ajuda, gente, no processo de escoamento de água pra evitar o acúmulo de água, principalmente na presença com as raízes. Tá bom? Bom, no fundo, eu vou colocar um já em cima dessa argila. Vou colocar um pouquinho do nosso mix. Você já viu aí no nosso canal como fazer esse mix em casa. Se você não quiser fazer, comprar ele pronto, eu ensino aí pra você. Olha o link aí na descrição. Passo a passo, como você montar, não há necessidade de comprar ele pronto. Tá bom? Você vai comprar a casca de pinos, o esfagno, o carvão, é o carvão comercial mesmo, e se você quiser, os chips de coco. Então olha aí na descrição. tem um vídeo pra você poder ver passo a passo como montar. Não, eu não quero. Quero comprar pronto, então tem lojas aí especializadas, às vezes orquidários, às vezes até nas lojas que vende material de jardinagem. Você já acha ele pronto. Tá bom? Então se não tiver na sua região, tenha essa seguinte opção. ó, a minha mudinha tá praticamente só no esfagno, tá? Eu vou tirar aqui, ela vem com um pouco de brita, não vou aproveitar essa brita, vocês sabem que eu não gosto de vaso de plástico. Ó, vou deixar ela aqui, ó, como ela tá crescendo nesse sentido, a parte de trás, eu vou deixar ela mais próxima da parede do vaso, e vou deixar o vão livre pra ela, tá bom? E com o que que você vai terminar? de novo com o mix. Então vou vim cá, vou colocar mais o mix, tá bom? A orquídea, gente, ela tem que se sentir segura, tá bom? Então quando você colocar esse material, você vai sempre ali apertando pra que ela se sinta segura aqui, no caso, precisa tomar cuidado que se você for deixar ela pendurada, lembrar que aqui ela vai levantar a orquídea, tá? Tá bom? sempre coloca ali um pouco do mix. Então vou chegar um pouquinho pra cá, só pra pôr um pouquinho ali do mix. O que que tem de importante no mix, William? O carvão, tá? O carvão, que é um ótimo fornecedor de potássio que vai ajudar no processo de enraizamento. Tá? Ó, vou deixar, vou mostrar pra você na outra câmera. Então você vê que eu não tirei ela do material de origem. Ah, eu comprei pela internet, William, veio ela sem nada, sem a presença de nada. Aí você pode fazer o seguinte, você pega ela, coloca ela num chumaçozinho de esfagno, molhado, e aí faz o restante exatamente igual eu fiz, tá bom? Procura quando é mudinhas, procura colocar em vasos pequenos, pra que ela se sinta segura e ela consiga sentir o processo de desenvolvimento. Ó, ó, é opção. Ou eu deixo ela pendurada, ou eu deixo ela no, no, no meu orquidário, onde ela vai sofrer o processo de desenvolvimento. Posso colocá-la dentro de casa, William? Pode, pode colocar dentro de casa. Ó, aqui você tem a plaquinha, lembrando que a plaquinha, ah, é o nome, não, até tô esquecendo aqui, pô, a data, o importante não é, é, o importante não é, é, o nome, o importante é a data, tá? Por quê? Porque eu preciso saber o acompanhamento do desenvolvimento dela, que vai demorar? Vai, ué, vai demorar, como nós vimos. Então, se vai demorar, eu preciso saber quanto tempo tá demorando, né? Preciso saber quanto tempo isso vai custar pra ela chegar no ponto melhor pro desenvolvimento dela, tá? Beleza? Ficou bonitinho? Ah, não acredito que você vai esquecer de me dar um like. Pessoal, se ficou dúvida, coloque aí nos comentários, tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de apertar o sininho, me sigam nas redes sociais, toda vez que floresce eu sempre mostro lá pra vocês, tá? E é isso. Espero que vocês estejam gostando, fiquem todos com Deus, um grande abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho